Paz amigo, seja bem-vindo a mais uma aventura. Eu me lembro, um tempo atrás eu passei aqui. Tinha moradores aqui nessa casa. Ela até tem aqui, na parte de baixo, depois eu vou mostrar para você, uma piscina. E agora a casa, tiraram o telhado, mas faz muito tempo que eu passei aqui também, daí não tem mais ninguém morando aqui, é um lugar bonito, quantidade enorme de frutas, flores. E aqui na frente, um pé de pera, um pé de canela, na nossa frente ameixa, e laranja, jabuticaba. E abandonaram tudo. Que loucura, às vezes tu passa por um lugar, tá de boa ainda, daqui a pouco não tem mais nada. Dá uma olhada aí. Tem essas flores bonitas aqui. Mostrar de pertinho aqui, já que tem vários de vocês que curtem, né? Também gosto de flor. Olha que bonita. Nossa. Muito bonita. Tá bem viva, né? Muito legal. Nossa, era um lugar que era bem... Bonitão, né? Que pena. Tu vê um lugar assim, né? Que loucura. Aqui tinha um pareral de uva. E eu acho que deve ter ainda, só que tá meio camuflado agora no meio do mato. Esse pé de bananeira. Não é, pelo jeito, faz tempinho já que eles abandonaram isso aqui. Tem outra casinha aqui, ó. Acho que é um paiol que tem ali no meio do mato. Tem umas folhagens aqui na frente, ó. Churrasqueira. Churrasqueira. Que loucura. Quanto churrasco com a família aqui, né? Agora tá assim. Olha a xícara. Ah, entendi, 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 entendi o que aconteceu. A casa pegou fogo. Olha isso. A casa pegou fogo. Olha que loucura. Então foi isso o motivo do abandono. Eles perderam tudo aqui, ó. Uma mesa central, uma cadeira, caixa de lenha, pegou fogo, que loucura. Olha aí, tudo queimado. Às vezes é um curto, né? Qualquer coisa pode acontecer de uma casa pegar fogo. E tem que ter muito cuidado. As madeiras todas quebradas aí no chão e queimadas. Ah, tem outra casinha aqui do lado de baixo, ó. Isso aqui é um quadro, será? Não, é. Se que fosse. Ah, tem outra casinha aqui, ó. Ah, é um... Aparentemente um criatório de alguma coisa, porque tem uma tela na janela, ó. Talvez um galinheiro, algo assim. Aqui na nossa frente um paralelzinho de... Um paralelzinho de uva se formando aqui, na verdade, né? Parte aqui já ainda não tá formada. Aqui a parte de baixo dela. Vai saber lá, né? Que loucura. As madeiras, né? Toda queimada. As paredes da casa, telhado, tudo. Cerâmica aqui no chão, ó. Até colher aqui, ó. Colher e garfo. Com certeza, quando eles saíram daqui, eles perderam... Tênis. Perderam muita coisa. Que que é aqui? É o banheiro? Ficou só a ruína aqui. Square. Nossa, eu pensei que fosse... Nossa, mas tem algo errado aqui nessa casa. Ó, escuta. Se esse não quer oco, deve ter alguma coisa embaixo, aí. Pode que pode escutar o barulho aqui, olha aqui, ó. E olha aqui. Isso aqui é oco. Tem alguma coisa embaixo. Que doideira. Como é que é o nome dessa... Dessas espadas aí? Deixa aí no comentário. Eu acho legal elas. Só que, na verdade, elas são perigosas, né? Pra quem tem criança, principalmente. Porque isso aí, só engatar, já... Se lasca bonitinho. Tem que ter uma piscina aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui tem um... Pomar, ó. Várias, ó. Frutas. Lá embaixo tem uma casinha que é... Aparentemente uma casinha de cachorro. Aqui é um açudinho, ó. Que eles botaram a lona pra não dar vazamento da água. Provavelmente eles tinham peixe aqui dentro. Ali é uma casinha. Acho que é um... Um criatório de... De galinha. Pelo jeito que tá a tela na beirada. Na parte de baixo aqui tem um rio. Um arroio, né? Na verdade. Tem uns pés de coqueiro aqui. Vários pés de pera. Pés de manga. Esse ali é manga, ó. E esses aqui já são pera. Laranja. Olha que folhagemzinha bonita. Deixa aí no comentário também, né? Esse aí eu também não sei o nome. Desse daí. Laranja aqui na frente. Laranja. A orquídea. Aqui tem uma orquídea também, ó. Vou chegar aqui mais pertinho, né? Olha aqui. Só que ela não tem tempo de flor, né? Desse daí, ó. Também a gente não sabe qual é a... Mas acho que é aquela mais comum, né? Aqui tem muito desse. Aqui tem uma outra folhagem. Também bem bonita, né? Diferente. Também não sei o nome. E aqui tem algo que me chamou a atenção. Também do lado baixo do açudinho, ó. Os açudinhos fizeram um açudinho aqui, bonitinho. Aqui botaram umas pedrinhas. Provavelmente é peixe colorido, alguma coisa assim aqui. E tem isso aqui, tipo uma taquarinha, ó. Isso aqui eu não tinha visto ainda. Achei interessante isso aqui. Deixa aí no comentário se souber o nome disso aqui. Bem legal. Olha aqui a orquídea ficou bem baixinha. Olha isso. Pra quem gosta de mudar. A mão cheia, né? É só levar. Se quisesse. Aqui é a piscina. Imagine quanto eles gastaram, né? Quanto não brincaram, não se divertiram por aqui, né? Pra estar nessa situação agora. Aqui assim tem um quiosquezinho. Vamos passar ali pra olhar. Essa árvore também não sei que árvore que é, ó. Diferente. Deixa aí no comentário. Pena, né? Tem uma cascata aqui embaixo, ó. Só pode ser porque o barulho é muito alto pra ser um simples riozinho. Deve ser uma cascata. Aqui tem um muro. Você vê aqui, um muro. Eu tinha visto já uns sítios bonitos, mas esse daqui, por mais que aconteceu isso, é um sítio muito bonito, né? Aqui tem outro pezinho de folhagem. E aqui tem uma cabaninha. Isso aqui, o que é que é pra ser isso aqui? Quantidade enorme. Vamos chegar aí no quiosquezinho, olhar. Não tem nada aqui. Só o quiosque. Foi feito bem detalhadinho, né? Como fosse uma copa de uma árvore ou uma copa de uma araucária, né? Botaram cipós aqui pra ficar semelhante, fosse uma árvore na mata, né? Dá pra ver que aquele... Essa bancada ali fizeram com cipó também, como se viesse de cima, né? E segurasse a bancada, ó. Tem um armário aqui. Uma fita cassete. Isso aqui é umas florzinhas artificiais que eles botaram pra dar um charme especial, né? Que pena, né? Banheiro. Vazo. Descarga. Um lugarzinho com chuveiro. O chuveiro não tá mais aí. Que loucura, né? É só como cresceu isso aqui. Eu acho legal isso aqui. Isso aqui vai tomando conta, né? Vai tomando conta de tudo. Olha como é que fica a parede, a tramada disso daqui. Lugar bonito pra caramba aqui. Lá então fica a casa. Ali embaixo fica a piscina. Várias árvores frutíferas e nativas. Tem até um pé de pinos aqui em cima. E várias outras árvores que eu não conheço. Que nem essa aqui, por exemplo. Que diferente, ó. Encheu tudo na volta, né? Esse ângulo aqui, esse aqui, ó. Esquizinho, ó. Ficou camuflado no meio do... No meio do mato. Uma entrada aqui, ela é bem legal, sabe? Bem legal mesmo a entrada. Aqui é só limpar, né? Uma roçadeira. Isso aqui, eu vou dizer pra ti, ó. Um sítio desse aqui, ó. Vier aqui em umas 3, 4 pessoas. Com uma roçadeira. Umas 2, 3 roçadeiras. Num dia ia fazer uma limpa. Isso que ia ficar a coisa mais linda. Né? E daí depois só ir organizando. Cara, que moradia show. Ó, luz tem ali, ó. Tem uma cascata na parte de baixo. Ali um pé de manga. Vários pés de laranja, bergamota, flores. Que show de bola. Olha essa flor aqui, que legal também. Essa época aqui tem... Tá muito florida. Tá muito bonita. Incrível. Aqui, bem na entrada aqui, tem um pé de bromélia. Essa daqui, ó. Que sítio bonito. Que pena, né? Vou mostrar pra você como é que fica a entrada aqui. Tem um... Um portãozinho. Quebrou. Olha a entrada disso, ó. No caso, tu passa aqui na rua principal. E aqui tu entra. Show de bola. Uma montanha lá no... Que não chegava só a tal sítio bonito. Tem essa montanhona lá no lado, ó. Que faz toda a volta. Que show. Show, né? Bah, que lugar bonito. Muito legal mesmo. Tem de tudo aqui. Uma pena essa situação, né? Imagine pegar fogo na casa. Que loucura. Né? Mas é um sítio lindo. Incrível mesmo. Nossa, tem muita, muita coisa. Então, ele com certeza... Ele tem um valor muito... Significativo pra quem vem morar no interior. Porque quando vem morar no interior, o que tu quer? Tu quer colocar um galinheiro, né? Tu quer colocar... Árvores frutíferas que já tem. Tu quer ter um rio perto aqui já tem. Tu quer ter uma vista pra montanha aqui já tem. Né? Flores aqui já tem. Então, só teria que fazer a casa mesmo. Que show, né? Espero que você tenha gostado dessa aventura. Fica com Deus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. E até o próximo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.